Prepara galera, que vai descer, olha isso aqui, só fio, 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 vai descer muita coisa aí, muita coisa tem cara, na moral mesmo, vou colocar tudo aqui embaixo, o vocab está dentro do PC, já viu isso aí? Só vi agora passando, aí está desmontado galera, desmontado não, está sem o vidro, lembrando que eu trouxe esse montado dos Estados Unidos, nem sei se está ok, vamos lá, fazer as coisas para baixo, tem coisa, olha lá vem mais mala, isso é tudo de equipamento, se colocar tudo ali nem vai dar, relaxa, tá achando que a gente está podre? Duvido até tal, duvido? Moog e eu, eu tenho um curso, isso aqui é parceria aqui, tu sabe? Deus me livre, vou deixar na tua mão então, tá? Só os monitores, choque inteira, um pai do Youtube, um monitor, meu o mais caro da qualidade, que é o que, ele é, é muito melhor que o do 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 ducommerce, né? Sim, mas em qual o PC está, é o Bitcoin ou o lagrãozão, ou o z corn muezz Könheim? O processador desse aí, é o 9900K para jogar, o outro é processador de multitarefas, o meu processador, do do PC Strange transmite a live, ele consegue transmitir a live no modo placebo, que é o modo mais jour, Consegue 4 monitores que eu testei, mas deve conseguir mais Consegue o TRI abrir live em outro tipo OBS Outro programa de live, tipo o Streamlabs, tá ligado? Abrir o jogo, jogar e não dar lag Porque ele é um processador de multitarefas, tá ligado? Então quanto mais tarefas tem, mais ele processa Então é isso, galera, ó Esse é meu PC Gamer Tá desmontado, tá sem, ó, o vidro Esse é o PC, que vai ser o de Streamlabs Chegou da Redragon, é claro Pra você que não sabe, Moby, eu sou o novo embaixador da Redragon, meu amigo Conhece o Príncipe? Eu vou montar a preta Ele nem escutou Ele tá doido pra montar Cabrito gosta de montar, galera, essas coisas De fazer esse negócio Não, eu deixava você ajudar, mas é complicado Fechou? Então vamos embora, galera Se tá até agora assistindo, tem Beleza? Deixa o like mesmo Não esquece, ajuda muito, fechou? Então vamos lá, tô cansadão, mas eu tô muito feliz E muito motivado com minha volta pra Twitch Com a casa, com meus amigos aqui E é isso, fechou? Vai, galera Nem usei ainda isso aqui, galera Comprei um gimbal Pra testar Seria ideal no seu letrando, hein? Mas é isso, vamos abrir aqui todas as coisas Vamos abrindo aqui e vendo o que é que tem Vamos lá Isso aqui É minhas placas do YouTube, com certeza Olha, galera Dá um zoom aí Dá um zoom 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 Que lindo, cara 100 mil inscritos Isso aqui eu não imagino a ganhar nunca Aí quando eu ganhei essa, chegou outra Na verdade, chegou de 1 milhão primeiro que a de 100 mil Como assim? Não entendi Porque eu tava na gringa já Ah, velho, manigão Quer participar do vídeo, é? Galera Quem não segue o Tchutchu nas redes sociais? Quem não segue? Por amor de Deus Palha, Tchuguera, Tchukê O cachorro mais famoso do Brasil Mentira Eu era o segundo Porque o primeiro é o pai Que cachorro gay? Eu não sou cachorro, não Agora quem vai buscar essa aqui é o Tri, ó É ele que nós vamos buscar É esse aqui é lindo, hein? Quem vai buscar essa é o Trizeiro Galera, eu não vou fazer um... Então é um vídeo eterno se eu for falar tudo, tá ligado? A gente vai fazer um resumo aí Eu acho que a ditor vai acelerar, não sei E ele dá um show pra ele aí A gente vai gravar tudo aqui, beleza? Que foi a culpa dele Rapaz, eu não sei o que que eu vou fazer Isso aqui o chefe nunca conseguiu usar na sede dele Consegui, consegui Porque ele não sabe falar inglês muito bem O inglês dele é meio leiii, entendeu? Ele nunca conseguiu fazer isso Agora eu vou... Cara, se eu falar o que eu nunca usei A galera vai nem acreditar Isso aqui eu comprei pra ver o Tchutchu, tá ligado? Quando eu saí isso de casa Deixar pra ver no cinto O Tchutchu tá fazendo besteira Nunca usei Vamos separar as coisas que eu nunca usei pra gente fazer? Não Isso aqui eu nunca usei Vamos colocar aqui no cinto Não usei também Alacrante A luz Nossa, não sei se quebrou Isso aí coloca depois Olha Isso aqui Murri Vai precisar Aquelas presilhas Pode ser Sim Presilha Aqui tem as coisas do gabinete Cabos e cabos e cabos Se queimar Olha esse aqui murri Tu nunca nem viu também, né? Nossa Já roubei Olha rapaziada Tamo junto Tamo together Você vai ficar aí na live Já tá rodado RJ simuleto Ladrão Vixi Os tatuais tudo torando Boa Aqui é do F3 Mas relaxa que é patrocínio da Redragon É Isso aqui eu comprei e nunca usei também galera Pra fazer vídeo Isso aqui pra que é? Pra gravar a noite Colocar a iluminação É Aqui encaixa a câmera e aqui encaixa dois leds galera Você grava a noite com iluminação, tá ligado? Então é top Vamos nessa Maravilha Abri outro agora Eita Essa aqui é a mala Que veio roupa pra caramba E meu Olha Ratat Olha RTX TI 2080 Abraba Obrigado Obrigado Presente? Ok Obrigado também Tamo junto 850X Pô isso aqui Isso aqui segura uma Uma indústria Ó Isso aqui é da placa de V Da placa mãe Bluetooth Top Eita porra Essa aqui galera Eita Hum Se não for uma das melhores placa mãe que existe até agora Assim Comercializada É a melhor Ela é top Avisa tudo aqui Tudo que acontece ela avisa aqui Tipo Tá Problema na memória Tira a memória O HD Desligando Não deixa queimar nada Ela desliga tudo automática Ela é fera Tem 8 slots Tem 2 coisas aqui ali Por dentro Micro Dá pra fazer SLI Ela é muito boa mesmo É a Rampage 6 Tem quanto de memória RAM? Tem 128 aí Ó Isso aqui é da fonte Tem pouco pra caramba aqui Memória ó Que eu tirei ó Agora eu não sei de... É desse PC ainda Desse é a mesma? É a mesma É a mesma É porque esse PC eu exagerei galera Coloquei 128 de RAM Não tem necessidade isso Isso aqui Eu realmente não sei o que aqui é Veio na placa-mãe E eu não tenho ideia do que existe Memória Não, não é memória não Que veio na placa-mãe Alguma parada da placa-mãe aí Não vou dar uma olhada nisso Não sei Tem várias coisas que veio na placa-mãe Que o cara nem colocou Digo cara, isso aqui é tão bonito Vai, deve sair pra alguma coisa Ó, isso aqui é o Scar Do HD Porque na época que eu Mexi com informática Não tinha Nem isso aqui, Tri Na época que eu mexia era IDE Então isso aqui já não tinha Que era um cabo flat Então eu tenho custo de tudo ali Mas é dessa época Bora galera Vamos montar aqui E eu tenho uma pergunta com o Mugi Mugi Você tá vendo esse troféu aqui né? Sim senhor Tá de costa ele né? Sim senhor Você acha que esse troféu é de que? Como assim de que? Pela lógica de... Mas tu acha que é um troféu campeão de que assim? Vixi Campeão dos campeões Primeiro Qualify Arnold Classic Brasil The first The number one The number one O cabelo assim tá bonito Cabelinho na régua Voltamos aqui Diretamente a Globo E em Mugi Cabrito Aí Só era Vamos lá Vai deixar Pera aí Tem que é Eu vou comprar Vai eu vou comprar isso aí Então tu tá no tempo não Eu vou comprar isso aqui Vai dar pra nós Tu vai comprar quando? Tu vai comprar quando? Tu vai comprar quando? Tem pergunta E aí Boca de pelo Tu tá pegando a mina aqui Ai meu meu Depende aí Rapidinho Vai fazer o que? O meu dedão O seu porte Atrás Pra segurar Qual foi? Ainda 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 Reclama Reclama Meu amigo Eu vou subir Então vamos lá Pra quem que serve isso aqui? Claro Não sei Eita porra Peraí Não Não Esse é a placa mãe mais top do mundo Calma aí Calma aí Tu não vai saber pra que é isso É memória Não é memória Só isso aqui Isso é um HD? Não Isso é o que pô? Ninguém sabe É da placa mãe É o sistema da placa mãe Oi tio tio galera Sempre tá aqui Eu quero dormir Pô Mug Agora não tem as coisas né? Que coisa? Tem as coisas? Veio né? Pra prender a placa mãe Ih é viado Os parafusos Os parafusos Peraí Deve tá aí Vem aí Tá cego? Tô cego Respeita a Redragon Oi Redragon Olha galera A gente tem esquecido do Alta Cooler Vamos ver Será que é bom isso aqui Mug? Todo seu Vamos ver Tem mais coisa aqui ó Eu tenho Eu trouxe uma e acho ela ser rajada Ó Lache? É Pra ganhar isso aí é tão complicado Você nem imagina É difícil velho Muito, muito, muito Tá chegou? De boa Ai beleza Cadê? Cadê? Eu vou pegar isso aqui galera Ah não Já tá ativado Cadê? Eita porra Tem mais um Tem mais três Tem mais quatro Ropei, Ropei Opa, parei Chegou? Ou foi? Não foi nada Ou foi? Foi Chegou? Ah Não ganhei Não ganhei Vai, vai, vai Vai, vai, vai 30 reais 30 reais 30 reais É muita coisa velho Meu amigo E aí mesmo Novo dia A gente está montando lá o setup E ninguém melhor do que meu parceiro Breno Zera Você já conhece aqui quem é do canal já sabe que o Breno foi quem fez meu último setup lá vai ajudar o Mug Zera A gente veio aqui A gente veio aqui comprar esse aqui ó Top 1 no meu não sei lá que porra essa você que é bom Tudo bem Show parceiro aqui já tá vendo a câmera aqui Cadê a câmera que tá vendo? Olha aí ó Já tava vendo o preço da câmera aí Tá barato no Brasil tá melhorando as coisas viu E aí galera vamos lá dois desses vamos ver o que é que falta mais aqui Aqui ó tá o Mug Zera discutindo aqui Ele tá melhor o que não é E o Trizeta tá ali, o Tri é empresário agora Tri é só mandando mensagem, recebendo mensagem e coisa aqui no outro Vamos ver o que é que tem aqui, aqui tem mesa de som também eu tenho uma Tem de DJ profissional Como vocês viram eu tô com a mesa profissional também né agora Fala galera Compramos algumas coisas aqui pro Soletano beleza Olha aí ó Vamos testar agora Yuri quer testar Quer testar a máquina de fumaça? Bora Máquina de fumaça em inglês é o que? Igreja? Mas é fumaça Máquina de fumaça 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 é o que? É es... 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 Esmoque 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 E máquina é o que? Esmoque Hã... Máquina 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 Não sei Máquina E aí é português? É português é máquina Isso é o que? Isso é uma máquina Você é uma máquina de matar Entendeu? Máquina de matar E como é que é em inglês? É smoke Máquina é machine 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 Máquina de smoke Smoke machine Yeah Testar a máquina de fumaça aqui então Cadê? É só isso aqui? Olha aí como é que tá o setupzão Brenão Brenão tá ali mandando bala no deixe deixe Vai dá bom Breno? Já ajeitou? Já tá no esquema já pô Caramba Tá metendo uma furadeira aqui meu parceiro Pô Breno a galera aqui de casa tá perguntando se tu dá pra modelo Dou não Dou não Nunca deu não pra modelo Nada demais Sou advogado Isso aí Iggy bota aqui É bota o líquido do Zão Bora Não faça em cada Aqui porque tem que segurar isso aqui ó Ambiente controlado Ambiente controlado Ambiente controlado Ambiente controlado Ambiente controlado Criança não pode É Criança não pode É É É É É Vai galera Coloquei aqui ó É É Muito bom esse negócio Chama 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 Bora ver Cadê? Colocou Yuri? Vamos embora galera Cuidado Vai derramar Bota no chão não 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 é melhor no chão não É mesmo É melhor no chão Tem vários aromas Comprou alguma aroma de qual? Sei lá Nem sabia Comprou neutro? Tá bom Tá bom Em breve hein galera Sapatilha 2K Quem gostou A gente tem que pegar Pode ligar? Pode ligar? Coloca aí Aqui atrás Como é que tu sabe isso Yuri? Yuri sabe de tudo Que porra é essa? Tá Liga aí Liga tu Yuri Não liga tu Vai Aí tem que apertar o botão Calma 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 Deve ter que passar um tempo não Já liga Já ligam aí Abre esse aqui Abre o sinal Que isso? Como é que tu sabe disso? Como é que tu sabe disso? Olha aí ó O sinal agora Olha galera O A O A Vou apertar o A B C C C C O A E D E D Já acabou Acabou? Acabou? Acabou Acabou a água É porque eu acho que eu coloquei muito rápido Tem que deixar um pouquinho não Ou então acaba rápido Não Tá cheio Eu não tinha comprado Apareceu um bem vermelho Fica aqui ó Vem 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 Tá aí